Apesar de comer a bacana da perna O pai não doeu, o paciente é a terra Chimora! É arroz! É arroz! É arroz! É manhã de novo! Arroz! Arroz! É arroz! É manhã de novo! Agora é inglês! 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 Olha aí, inglês! Menina! Oi! Crangbob! Vai! É arroz! 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 É... RAMON PAω slingue EXTENDO SHINE Lhe é m ensure Lhe é m wish É Senhor, é Senhor É Senhor, é Senhor É Senhor, é Senhor É Senhor, é Senhor